Eu irei demonstrar a rotina de cadastro de itens a faturar no portal Hot View Web. Nesta opção, defina quais são os débitos e créditos que o hotel libera para ser faturado nos contratos deste modelo. Acesse em Cadastro, Empresa Paga. Clique no botão Incluir para inserir novos débitos e créditos. Aqui estão listados todos os débitos e créditos e os seus respectivos códigos. Lembrando que estes códigos são os mesmos utilizados nos GDS pelas agências. Por exemplo, o código Frigobar possui dois tipos de códigos. Defina ambos ou informe ao seu parceiro o código padrão do hotel. Para inserir o débito e crédito desejado, basta marcar a flag da linha do débito e crédito desejado. Portanto, vamos incluir alimentos e bebidas não alcoólicas, diária, café da manhã e o padrão do meu código para Frigobar BU. Após só clicar no botão Incluir, informações inseridas com sucesso. Também é possível consultar os débitos e créditos já cadastrados ou alterar. Ficamos por aqui e até o próximo EAD. E aí